Céu de escuro e sem beleza Enlutando a natureza, aumentando a minha dor E a chuva aborrecida, torna bem mais triste a vida E quem perde um grande amor Pinga, pinga, pinga d'água, respingando da goteira Marcelando a mesma mágoa, que me segue a vida inteira Pinga, pinga, pinga d'água, respingando da goteira Marcelando a mesma mágoa, que me segue a vida inteira Revisando o que te quero, o meu coração sincero Permanece assim tão só, repetindo as mesmas preces Ainda espera que regresse, por amor e não por dó Pinga, pinga, pinga d'água, respingando da goteira Marcelando a mesma mágoa, que me segue a vida inteira Pinga, pinga, pinga d'água, respingando da goteira Marcelando a mesma mágoa, que me segue a vida inteira Música Céu escuro e sem beleza Céu escuro e sem beleza, enfrentando a natureza Aumentando a minha dor E a chuva aborrecida, forma bem mais triste a vida E quem perde um grande amor Pinga, pinga, pinga d'água, respingando da goteira Marcelando a mesma mágoa, que me segue a vida inteira Pinga, 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 pinga d'água, respingando da goteira Marcelando a mesma mágoa, que me segue a vida inteira Música 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 A CIDADE NO BRASIL